Sabe, passar uma mulher aqui Por isso que o futebol sai um pouco dessa coisa Mas tem uns 20 anos assim Que eu digo, cara, você não vai olhar pra bunda Dessa mulher, e eu me condicionei a isso E eu não, sabe, e eu tenho isso muito Claro dentro de mim, assim, você é um cara Que tem suas decisões Você tem sua coerência, você tem que ser um cara coerente Pra ser livre, pra ser louco, você tem que Respeitar muito, você tem que aprender Muito, pra namorar e lidar Com o sentimento dos outros, você vai ter Que ser um homem Um cavalheiro, um cara Prestativo, sabe, eu tô nessa luta Principalmente de homem, cara, de homem Sabe, a gente tem todo Livre arbítrio, eu vim de um mundo Machista, eu tive que dizer, cara Pra você amar uma pessoa, pra você ter Essa vida que você quer, ser edutor Você vai ter que ser um homem pra você Não desrespeitar ninguém Eu tô tentando me preparar pra isso há muito tempo Eu já fui machista, eu já errei pra caralho Eu já fui tudo isso, mas assim O meu prazer hoje, assim, como um homem É na minha música carregar isso, sabe Eu não quero ser planfleteiro, eu não quero fazer Eu gasto senhor